Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje vou mostrar pra vocês aí como tá configurando o seu controle pra tá deixando igual o PES, beleza? O FC 24 foi lançado aí, né, há pouco tempo, então vou mostrar pra vocês aí como você vai tá jogando ele no estilo como se estivesse jogando o PES. Muita gente tá migrando pra esse jogo porque o PES não tá lá essas grandes coisas e o FC é um jogo bem bacana, bem legal pra tá jogando aí com seus amigos que também estão migrando. Beleza galera? A primeira coisa que vamos fazer, vamos lá em jogo rápido, vamos vir aqui em configurações de controle. Eu tenho aqui já a minha conta galera configurada, o meu controle certinho, mas vou mostrar pra vocês aí o passo a passo não tem erro, beleza? Primeiramente a gente vai vir aqui ó, trocar nome de jogo rápido, vamos criar o nome, escrever o nome aqui da pessoa. Vou escrever aqui o nome do meu cunhado primeiro, né, geralmente é a pessoa que mais joga comigo. Então ele vai, vai tá jogando com a configuração dele ó, criei, ficou o nome dele salvo lá, agora vamos apertar triângulo. No momento que a gente aperta triângulo galera, se a gente apertar a setinha aqui ó, vocês podem ver que tá no clássico. Vou apertar a setinha pra direita ó, ficou alternativo. No momento que fica alternativo aqui já fica invertido ó, o bolinha com o quadrado. E aqui ó, o modificador de chute colocado tem que ser R2 e o pique tá no R2, ele tem que ser o R1. A gente vai apertar o X, vai vir aqui no X novamente ó, ficou mudado, mudou, pronto. Tá certo aqui isso aqui já, não precisa mudar. Tá, pra quem gosta de movimentar aí o jogador na setinha também é só inverter os dois aqui. E aqui agora vou apertar o R2, ó, o R2 foi pro sistema ali de defesa. Temos aqui agora essas duas opções galera. É, aqui vocês estão vendo dividida, empurrar ou puxar com o quadrado. Eu prefiro deixar no X, beleza? No caso aqui ó, eu inverteria. Mas como essa configuração eu tô criando pro meu cunhado, pra quando ele vir aqui, já vai ficar salvo. No momento que a gente aperta salvo ali ó, vou voltar e vou salvar em cima dessa configuração que eu criei pra ele. É, agora vou criar a conta para o meu irmão, que vai jogar também conosco aí né, vai tá estreando aí esse FIFA conosco. Vou botar aqui o nome dele, botar configuração. Vocês já viram ali que não tem segredo né, agora vou apertar triângulo, tá na configuração dele. A gente aperta pro lado ali ó, alternativo, mudou aqui ó, o quadrado que vai tá chutando. E esse modificador e R2 tem que modificar aqui. Agora ele vai correr com o R1. É, lembrando que todos nós aqui jogamos com o Analogic, então a gente não vai mudar ali a configuração. Agora a gente aperta R2 ou L2 e novamente aqui ó, meu irmão joga desse mesmo jeito, ele não puxa com X. Então vou só voltar, apertar X ali no vazio pra fechar e tá salvo o controle. Agora meu outro irmão, o Fábio né, vou botar aqui a configuração. Ele joga também praticamente do mesmo jeito que meus outros irmãos. Vou fazer a mesma configuração. Essa configuração de nomes galera, ela, vou apertar o triângulo aqui, ela é muito boa porque cada confronto aí vai salvando os históricos. Se eu enfrentar meu irmão e depois quando eu enfrentar o meu cunhado, vai ficando aí cada configuração salva. E é muito bacana essa parada aí do FIFA, não lembro se o pé extinso daí. É, aqui a gente vai mudar ó, modificador, o R2. Agora vou apertar o R2 novamente e mostrar aqui pra vocês ó, pra botar no sistema de defesa. É, eu uso dividida empurrar com X. Mas aqui, e tá do jeito já que ele joga, vou só voltar, apertar X, salvou. Ó, agora vamos supor que eu quero jogar lá com o meu nome, tá no nome do Fábio. É, uma coisa bacana também galera, se eu emprestasse aí meu videogame por exemplo, e meu cunhado quisesse jogar lá com o nome dele. Ele vem aqui ó, trocar nome, escolha o nome existente e ele vai botar aqui o nome dele. E quando ele estiver enfrentando aí a máquina, vai tá salvando aí no histórico dele, é uma coisa bem bacana também. E agora vou botar aqui no meu nome né, que é o nome aí principal. E tá finalizada aí a configuração de controle, beleza galera? É, gostaram desse vídeo? Ó, aqui que eu falei pra vocês ó, o histórico tá ali né, a gente ainda não jogamos né, eu nem a máquina. E se tivesse ali meus irmãos, meu cunhado estariam ali onde tá a EA, eu coloquei no nível lendário. Eu acho que eu vou tomar a surra aí, uma goleada da máquina. Mas é assim que começa né, eu lembro lá da época quando eu comprei o Play 3 pela primeira vez. Eu botei no nível bem mais difícil, então tomei a surra da máquina. Mas é isso daí galera, gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!